Vem pelo meio, o Vitor Bolt, pode disparar, não, preferiu o lançamento do toque pro Hugo! Gol! Bom, Natan, bom espaço, e a gente tá ouvindo a bronca do João Telê do time, tá pedido pra apertar a marcação, cruzamento, Hugo! Gol! O Hugo vem pra bola, respirando o fundo, vai caminhando, lá vem ele, pé direito, gol! É um time que tá marcando muito, né, mas o Guarani... Olha o Guarani chegando, olha a portuguesa chegando, a gente falava, a gente falava, tem que ser agressivo, tem que ser agressivo! E o Hugo foi... Gol! Da portuguesa! Ele vai pulando ali em cima da linha, Hugo, autorizado, expectativa, pé direito, gol! Da portuguesa! O jogo ele conseguiu, né? Olha o Igor, preparou, tabelou, recebeu na frente, pintou a chance da virada, Igor bateu em cima da marcação, voltou o Guilherme, na traga! O verdão é G4, mas a luz ainda vem, olha o Igor lá dentro, o Hugo dominou, limpou, não deu pro chute, Queiroz! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Tem jogo até 48 no primeiro tempo, Vitor Bolt passa pro Hugo, dominou na referência, carrega o Hugo, bate de fora, defesa do Elias! Oswaldinho pegou a sobra no fundo, mandou pro meio, Elias! O passe ali pro Dieguinho, o Jonathan passou, Hugo tá pedindo bola na área, Dieguinho conseguiu o cruzamento, Hugo, que defesa do Vitor! GOOOOOOOL! 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 Está movimentando com o Guilherme Queiroz, aí ele de novo, faz a tabela, o Hugo, deixa um pouco mais atrás com o Bolt. Pingadinha boa aí, chegou muito bem, a chance do gol, Julinho. A gente vai apresentar, vamos mostrar para você os gols dos jogos de ontem e do jogo que rolou hoje também de manhã. Teve estranha de craque na parada, não perde não, intervalo, olha a chance aí da portuguesa, eu estou aqui do lado, a chance do gol. Um pouco mais cauteloso com as atuações do Paulo Baio, como a gente disse, fez um belo campeonato gaúcho. Olha o Hugo, boa matada do Hugo, tentou abrir para o Guilherme Queiroz, ele briga, chega, ganha a trombada do corpo. Vai embora Queiroz, entrada da área, que bolão para o Hugo, ajeitou, girou, devolveu para o Queiroz, pintou, salva Anderson. Ele sobe, a bola está no alto, vai ficar com o Hugo, deu sorte a Lusa, Guilherme Queiroz, ele vem para cima, Clario bateu. É, vem Guilherme, o torcedor se lamentou, podia ser mais uma boa chance o Hugo, movimentou, aí Guilherme. Encarou, puxou, teve que fazer o giro, ficou com ela ainda, pé esquerdo Elias, deu rebote, olha o Hugo, chegou nela, girou, mandou para o Milton Júnior, tem corte para estando. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo. Em cima, cruzamento, travou no Augusto, o Hugo, chegou, dominou, ajeitou, no Guilherme Queiroz, pé direito, bateu mal. Está no calcanhar da Lusa ali, mais um para entrar nessa briga pelo G4. Olha o Hugo, portuguesa sabe da importância de pontuar, boa inversão do Hugo para o Jonathan. Encarou o Brock, levou, pé esquerdo, mandou fechado, olha o Hugo de cabeça, direto para fora. O Brasil vai metendo quatro gols. Olha o Paulinho, botou embaixo para o Hugo, girou, tentou cruzamento, olha o Guilherme Queiroz, ele não alcançou. Jonathan, bela canetinha, que beleza, toque mais à frente. A chance boa do Hugo, bola para o meio, passou por todo mundo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. O Hugo, chanso, chãso, chuto, o Hugo! O Hugo! O Rabbi, ói, tu, moita, banho. O Rees-pessor, a badho no. Oanha-pessor, espere o gale. Oti-pessor, agora o gospos. Osti, o G4, sonora balls. Opa-pessor, o G4, tira. O Barada-pessor, o G4, se o Pessor, o G4, oG4, o G4, o G4. Oogo-pessor, o G4, o G4, o G4, o G4, o G1, o G4, o G4, o G4. Vão fornecou-feu! Home開幕戦! Homeサポーターの前でのファーストゴールは 新加入のウーゴ! 見事なクロスからのゴールですね クリア甘いぞ! 4オービンがちょっとお見合いになってる 土屋、ふわっとしたボール、ウーグの足元に抜ける! ウーゴ! 土屋選手、よく見てましたね! 経験から来るこの視野の広さなのでしょうか 銀河戦以来503日ぶりです ここもクロスが上がる、ウーゴ! 決まった! 追加点は11番、ウーゴ! バンフォーレ交付2対0 ウーゴが決めて先制交付、ウーゴ自身今シーズン4ゴール目 前回、ウーゴが決まった! 2 critically loss! 2番目も入ったウーゴ! 今シーズン5ゴール目 Ah, eu acho que o West 10 para o ataque, é o toque! Gol! Pela direita, fez o domínio, Marcelo Costa levantou a bola de entrada. Gol! Hugo! Vamos ver esse lance, Everton Ribeiro, joga a bola por dentro, vai sair o chute! Gol! Também não pareceu ter nenhum menosprejo. Olha aí o time do Curitiba chegando com o Michel, limpou o goleiro, ficou na cara do gol, deu para o Hugo! Gol! Tinha opção do passe atrás para o Jairo, prefere o cruzamento, perna esquerda, bom lance! Gol! O batafogo vai autorizado, o Hugo partiu, bateu! Gol! Do Coritiba, Hugo cobrando o pênalti! Gol! 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 Bola bike aí pro Adriano. Lançamento lá na frente. Hugo brigou, ganhou, deu um toquinho na bola! Gol! Encarou, vai pro Manamano, rolou pro meio pro Hugo, dominou! Gol! 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 Amém.